de quatro a treze de agosto no Parque de Exposições de Planaltina DF tem a terceira feira nacional da uva e do vinho de Brasília. Salão do Empório e da uva e do vinho. Salão do artesanato e das flores. Salão da gastronomia. Fazendinha. Parque de diversões e grandes shows. Entrada Franca. Dia quatro, Jorge Henrique e Rodrigo. Dia cinco, Henrique e Ener. Dia seis, Guilherme Santiago. Dia dez, Zé Mulato e Cassiano. Dia onze, de Paulo e Paulino. Dia doze, Luísa Martins. Dia treze, Rio Negro e Solimões. Terceira feira nacional da uva e do vinho de Brasília. Realização Cresce DF. Apoio Onitel, La Priore, supermercados baratíssimo, aqua cerrado, Cicobi e Mater DF. Administração Regional de Planaltina, Secretaria de Turismo do GDF e Ministério da Agricultura e Pecuária.